a hora o outro dia estava assim ó vai ser corretor ai meu irmão me levou lá ai Jesus aqui ó não ti, faz lá eu te amei eu te amei eu te amei a uma hora carACS tornado aí qual a pena aí pelo samba tudo e você sai ai olha o meu não sei mas é eles foram Ficaram pra lá e não voltaram mais. Não vejo nem o que eles dando novo pra nós. Ficaram pra lá e depois eles colocaram o meu coração pra dormir. Aí vimos que eles não voltaram mais. Aí nós fechamos a corte. Eles já tinham ido pra lá. Fiquei com ele. Pegou. 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 Tirei a boca da mesa.